Então, temos aqui vários exemplos e a gente vai trabalhar tudo com muita calma para que você saia daqui da aula dominando a pronúncia de várias palavras alemãs que tem a letra Z. Então, começando com uma preposição aqui, uma palavrinha bem básica, temos... faz aí, por favor, usando a técnica. Como é que seria? Usando a técnica. Então, você faz isso e depois U. Então, ó... Cuidado, porque tem muito... muito brasileiro que faz assim, ó... Acaba fazendo o som de Z, como se fosse TZ, mas não é TZ, é TS. Então, é... Percebe a diferença entre TSU e TSU? Não é ZZ. É... Com o Tzinho antes. Isso é muito importante. Então, é TSU. TSU. Raville, se eu falar ZU, tá certo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que ser TSU. TSU. Porque se você falar ZU, o alemão vai achar que é um S. Porque S em alemão, antes de vogal, tem som de Z. Então, você vai fazer TSU. Próxima palavra, olha só. TZEIT. 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 Porque E e I em alemão, soa como I. Mas o foco... Nosso foco hoje não é esse. Nosso foco é na letra Z. Então, ó... TZEIT. TZEIT. Importante você repetir. TZEIT. TZEIT. Próxima palavra. TZEIT. 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 Aqui fica muito claro, olha só. Porque como não tem vogal depois da letra Z, você nem precisa juntar necessariamente como você juntaria com a vogal. Olha o comecinho. TZEIT. E depois... VAI. TZEIT. VAI. TZEIT. TZEIT. Próxima palavra. Um pouquinho mais complexa, mas você vai pegar. R aqui tem som de A. Então, esse R tem som de A. O comecinho você já sabe que é TSU. Então, TZEIT. TZEIT. E depois, TZEIT. A palavra TZEIT, a gente já aprendeu aqui em cima. Então, agora você junta TZEIT. E depois, TZEIT. 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 Ravi, lia o significado dessas palavras. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar o significado. Por enquanto, só a pronúncia. Então, foca na pronúncia. TZEIT. TZEIT. Próxima palavra. TZEIT. TZEIT. Se esse U aqui, um laut, não está saindo certinho, não se preocupe agora. Foque apenas na letra Z. Porque se você sair da aula com a letra Z prontinha, certinha, vai... Você já colocou algum... Você já facilitou aí o seu processo de ter uma pronúncia muito boa em palavras alemãs. E aí você aprende mais uma outra letra e depois mais outra letra e assim vai. Então, vamos lá. TZEIT. 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 Então aqui, ó. TZEIT. 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 Próxima palavra. TZEIT. TZEIT. Depois nós temos Aqui temos dois Z Z aqui, Z aqui É importante prestar atenção Então primeiro a gente vai dividir essa palavra em dois momentos Até a letra N primeiro E depois o restante Olha só E depois E depois G no final é um chiadinho Às vezes pode ter som de K também Então depende da região Então Zvanzig ou Zvanzig 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 E a última palavra aqui embaixo é Zvi Você vai primeiro até a letra I Zvi Shen S, C, H Imagina que seja um X Beleza? Então olha só Uma dica de pronúncia Uma ajuda na pronúncia Então aqui Z, U é Tsu 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 Depois nós temos Próxima palavra Tzeit 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 Depois nós temos Tzvai Tz Vai Tá dando pra acompanhar? Ó Tz Tz E depois Vai Tzvai Depois nós temos essa palavra aqui Tsu Tzvai 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 Mais uma vez Tzvai 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 Lembra que sempre tem esse padrão Esse padrão se repete o tempo todo Tzvai 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 Esse padrãozinho vai se repetir o tempo inteiro Então é importante que você domine isso É bem fácil Tzvai 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 Bem claro esse final, né? Mas no dia a dia eles não fazem isso. De uma forma mais natural seria Beleza? A essa altura, você está um pouco curioso em relação ao significado. Curioso, curiosa em relação ao significado. Beleza. É muito importante a gente sempre aprender palavras na frase. Porque eu costumo dizer que cada frase é um mundo. Ou seja, cada frase tem o seu próprio sentido. E às vezes uma palavra dessa aqui, ó. Essa primeira palavra aqui, pequenininha. Ela é danadinha. Porque às vezes uma frase ela tem um sentido. E uma outra frase ela tem um outro sentido. É igual a português, a palavra caminho. Caminho, às vezes você pensa, ah, caminho é fácil. Caminho é uma rota que você vai seguir, um trajeto, um caminho. Mas nem sempre. Você pode usar caminho como eu caminho todos os dias. Entende? Aí já vem do verbo caminhar. Já é uma outra palavra. Da mesma forma, a palavra tsu, ela às vezes tem um significado. Mas a depender do contexto, ela pode ter um outro significado. Então, é sempre importante aprender palavras no contexto. Porque eu costumo dizer que ninguém conversa, ninguém troca informações através de palavras isoladas. Ninguém estabelece um diálogo através de palavras isoladas. Ou seja, ninguém chega para você e fala braço e sai correndo. Ninguém faz isso, né? Então, as pessoas se comunicam através de frases. Então, é sempre importante aprender palavras na frase. Aqui, por enquanto, é porque a gente está focando na pronúncia. Mas, já já vou trazer exemplos para vocês. Mas, se a gente pensar na palavra isolada aqui, tsu pode significar para, em relação à direção. Então, eu vou para o trabalho, eu vou para o supermercado, eu vou para a Carla. No sentido de para a casa de Carla, né? Ah, eu vou ali para a Carla. Então, tsu significa para. Um dos sentidos. Mas, tsu também pode significar demais. Quando você coloca isso antes de um adjetivo. Então, se você fala assim, ó. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Então, toia é o adjetivo caro. E se você coloca a palavra tsu antes, você está intensificando negativamente esse adjetivo. Então, tsu intensifica negativamente um adjetivo. Na maioria das vezes. Então, você tem das ist zu teuer. Isso é caro demais. Então, tsu, nesse contexto, significa demais. Está intensificando negativamente um adjetivo. Depois, nós temos a palavra zeit, que significa tempo. Zwei. Dois. Zu zeit, significa atualmente ou no momento. Zurück. De volta. Via de regra. Depois, nós temos de cima quarto. Zeitung. Jornal. Zwanzig. É o número 20. E Zwischen, significa entre. Beleza. Mas, agora, a gente tem aqui cada uma das palavras com exemplos. Então, lembrando que o nosso foco é pronúncia da letra Z em palavras alemãs. Então, ó. Tss. Tss. Nunca mais esqueça isso. Tss. 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 Então, das ist zu teuer. Isso é caro demais. Não dá pra falar, isso é demais caro, né? Em português, a gente tem uma fórmula de uma outra forma. Então, não se apegue a uma tradução literal, a ordem das palavras na frase tem que ser igual a português. Não, não caia nessa. Então, beleza. Então, das ist zu teuer. Isso é caro demais. Próxima palavra. Zeit. Zeit. Ich habe leider keine Zeit. Infelizmente, eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo. Ich habe leider. Leider seria infelizmente. Keine Zeit. 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 Depois, nós temos uma outra frase. Sie hat zwei Kinder. Sie. Está vendo que S em alemão soa como Z? Ó. Sie. Sie. Não é si. Ou sie. Não, é sie. Como se fosse ZI. Sie. Sie hat zwei Kinder. Ela tem dois filhos. Depois, nós temos a palavra. Sua Zeit. Essa palavra pode travar um pouquinho aí. aqui, mas vamos treinar de novo. Sua. 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 Ich bin. Sua Zeit. Im. Uerlaub. Uerlaub. B no final tem som de P aqui. R com som de A. Então, é. Uerlaub. Não fale, por favor, urlaub. Não vai rolar. É. Uerlaub. Uerlaub. Eu estou no momento de férias. No momento estou de férias. Depois, nós temos. Zurück. Ich bin in zehn Minuten zurück. Eu estou de volta daqui a dez minutos. Daqui a dez minutos, estou de volta. Depois, nós temos a palavra. Tzima. Tzima. Ich habe mein eigenes Tzima. Eu tenho meu próprio quarto. Então, aqui dá para falar, inclusive, na ordem que a gente fala em português também. Eu tenho meu próprio quarto. Ich habe mein eigenes Tzima. Dando uma dica interessante aqui, ó. Então, no dia a dia, na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem ali do dia a dia, os alemães não pronunciam essa letra E aqui, ó. Na maioria das vezes. Então, é. Ich habe. E B acaba soando como T de tatu. Então, fica. Ich habe mein eigenes Tzima. Ich habe mein eigenes Tzima. Ich habe mein eigenes Tzima. Depois, nós temos a palavra. Tzaitum. Significa jornal. Então, alguém chega para você e fala, conta, narra uma situação, né? Fala alguma coisa que aconteceu e tal. E você fala, caraca, isso aconteceu mesmo? Duvido e tal. Aí a pessoa fala. Das steht in der Zeitung. Isso está no jornal. Das steht in der Zeitung. Das steht in der Zeitung. 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 Zwanzig. Zwanzig. Er ist zwanzig Jahre alt. Ele tem 20 anos de idade. Lembrando que em alemão, né? Você usa esse verbo aqui, né? Não é o verbo ter. Então, não é como em português. Ele tem. O alemão é como se ele falasse, ele está. Ele está 20 anos de idade. Raville, por que você colocou isso aqui entre parênteses? Por que você não precisa falar isso aqui? É que nem em português. O que é que você fala mais? Eu tenho 20 anos de idade ou eu tenho 20? Alguém pergunta, quantos anos você tem? Tenho 20. Eu tenho 20 anos de idade. Muito longo, né? A gente não costuma falar assim. Porque a fala é dinâmica. A gente tenta encurtar as coisas e tornar tudo muito mais rápido. O alemão faz a mesma coisa. Então, eles falam muito mais. mais ich bin zwanzich, ou ich zwanzich, do que falar a frase todinha. Então, essa coisa que a gramática traz de falar tudo quadradinho assim, é importante que você saiba que isso existe, que assim é o correto, né? Segundo a gramática normativa. Porém, é importante você também conhecer como as pessoas se comunicam no dia a dia para que você também se comunique de uma maneira mais natural e entenda mais rápido as pessoas. Depois, nós temos aqui, Zwischen. Zwischen. Zwischen significa entre. Então, Ich fahre irgendwann zwischen neun und zehn Uhr. Então, Eu vou em algum momento entre nove e dez horas. Então, Ich fahre irgendwann zwischen neun und zehn Uhr. Eu vou em algum momento entre nove e dez horas. Trazer! Ei. Eu vou emり. Eu vou aí. Derrê.